Agora a gente mostra a situação de uma cidade no interior de Goiás, o município é o de Jataí e que veio sofrendo nos últimos dias com os focos de incêndio. E hoje teve um visual alaranjado por lá por causa das queimadas, é justamente esse. Meu Deus do céu, que você está vendo aqui do meu lado, parece seriado de final do mundo. As imagens te mostram, te dão uma ideia, porque só quem está ali é que tem essa percepção do que, como a fumaça foi apavorando os moradores. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o município registrou 248 focos de incêndio entre sábado e hoje. Essa situação levou a Secretaria Municipal de Educação a suspender, por um tempo que é indeterminado, as aulas nas escolas e faculdades que ficam na zona rural, principalmente. O caso de maior preocupação foi de um incêndio que se aproximou de uma usina de Raizem. As chamas fizeram com que todos os funcionários fossem retirados desse local. Mas brigadistas da própria usina foram acionados e controlaram o incêndio. Segundo a nota da Raizem, não houve impacto nas estruturas e também nos equipamentos.